Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Sinatra. Se vocês são novos aqui, sejam todos bem-vindos. Se não, ainda convido vocês a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. E vai fazer parte do nosso cantinho. Como vocês sabem, a gente se mudou, isso mesmo. Se mudamos, saímos do estado do Paraná e estamos em Santa Catarina. Então, eu vou mostrar para vocês o nosso cantinho, aonde estamos morando atualmente. É uma casa de aluguel, estamos vivendo de aluguel. Na verdade, é um apartamento. Moramos no térreo, na parte de baixo. E vou mostrar para vocês um pouquinho aonde estamos. Então, gente, essa aqui é a porta de entrada. Não vou filmar muito lá fora, porque não é só meu, né? De outras pessoas. Essa aqui é a porta de entrada que a gente entra e dá aqui na sala. Minha TV ainda não está na parede, porque eu esqueci o suporte da parede lá da mãe, né? Mas, por enquanto, ela está assim, em cima da mesa. Montei a mesa ali. Como vocês sabem, eu tinha só três cadeiras. Aí, a mãe me deu mais essa. Fiquei com quatro agora. Aí, agora, eu preciso comprar tecido de novo desse para encapar isso, para ficar igual. Aí, aqui tem a camine. Brincando no tapete. Sofá. Eu trouxe só um sofá de dois lugares, porque aqui não ia caber muito. Aqui, eu ponho uma parte do meu armário. Uma parte do meu armário da cozinha, eu coloquei ali, porque aqui é pequenininho. Ali tem a janela e um sofazinho. E lá, a entrada. Então, a gente entra aqui e já dá de cara com a cozinha, né? Sala e cozinha. Aí, o meu armário ficou assim, gente. Coloquei aonde pôde, né? Porque eu trouxe ele. Trouxe ele. E tá aqui, ó. Aqui, como vocês lembram, era uma ilha, né? E daí, a minha mesa ia lá atrás. Aí, eu tive que colocar aqui na parede. Mas, se tá dando pra usar, tá ótimo. Aí, ficou assim. Então, a gente entra por lá, dá de cara com a sala, cozinha. E ali, já tem um quarto, que é o das crianças, que o Calma tá jogando. Aí, eu não trouxe a caminha deles. Eles estão dormindo no chão, porque a caminha já tava ficando pequena, né? Então, só trouxe o colchãozinho. Aí, aquela mesinha ali, ó. Eu e o Eduardo, a gente fez pra poder colocar os brinquedos deles, né? Os ursos, as cobertas. Aqui, ficou outro pedaço da minha cozinha, né? Que lá não coube. Ficou aqui. Aí, aqui tá o guarda-roupa. Eu deixei aberto, né? Pra entrar o vento. Esse aqui era um pedaço do meu guarda-roupa também, gente. Porque, quando a gente foi desmontar, muita coisa já não prestava mais, né? Já tava embolorado, quebrado. Algumas coisas quebraram. Então, sobrou só isso do meu guarda-roupa de canto do quarto. Aí, voltando pra cá, ó. Sala, cozinha, um quarto. Aí, aqui eu tenho o meu quarto. Esse guarda-roupa aqui era da minha mãe, né? Na verdade, era do meu pai. Né? Que tinha comprado pro meu pai. Porque ele tinha as roupas um pouco grandes, né? Então, esse guarda-roupa, ele é largo. Aí, como a gente deu tudo embora as roupas do pai, né? Aí, esse guarda-roupa agora veio pra mim. Ele é bem grandão e espaçoso. Então, a gente entra aqui. Já dá de ficar o guarda-roupa. E tem a minha cama. E uma janela que vai lá pra trás. Falta cortina ainda, gente. Olha eu lá no vidro. Falta cortina ainda. Eu preciso comprar uma cortina pra apanhar ali. Tá assim. Cesto de roupa pra lavar. E banquinho pra carregar celular. E ali, mala e coberta. Então, esse quarto é assim, ó. Ele não é retângulo nem quadrado. Ele é um pedaço aqui maior. E daí, aqui, ele tem uma paredinha que vai assim. Que aqui, ali, é a parede do banheiro. Tá vendo? Então, aqui é a cozinha. Aí, da cozinha, vamos pra lavanderia. Essa geladeira é emprestada. Né? A minha eu vendi porque lá é 110. E aqui é tudo 220. A minha máquina, eu trouxe minha máquina. Só que na mudança, eu não sei o que aconteceu. Ou não sei se saiu alguma coisa fora do lugar. E ela não está funcionando. Então, tá ali de enfeite, né? E de frente que a lavanderia é o banheiro. Olha só o banheirinho. Tem um box. Esse armário aqui é um pedaço que era do meu guarda-roupa também. Que eu coloquei aqui no banheiro. Porque ele não tem armarinho e não tem espelho. Aí, estou sem espelho, gente. Sem espelho. Então, é o banheiro. Com a lavanderia, né? Deixa eu vir mais de longe pra vocês entenderem. Aqui é a cozinha. Aí, ali, dá a lavanderia e o banheiro. E daí, tem outra portinha que vem aqui pra fora. Que ainda está um pouquinho balançado. Aqui as toalhas que eu coloquei pra secar. Essa aqui é o meu tanquinho, né? Porque aqui não tem tanque. Então, eu lavo roupa na bacia. Porque é a minha máquina, né? Não sei o que que deu. Aqui tem os calçados que eu limpei. Vou ver se está aqui secando. Calçado aqui é um pouquinho escuro, gente. Porque está faltando iluminação. Aquele ali é uma parte que era do meu guarda-roupa também. Que eu trouxe, né? Que deu certo pra mim guardar produto de limpeza. Mesa do Eduardo. Ali, umas sacolinhas que eu deixei secando. Caixas da mudança. Está aí ainda. Aqui são ferramentas do Eduardo. Que ele ainda não pendurou, né? Essas prateleiras aqui, só se pendurar. Caixa de papelão da mudança. Que está aí por enquanto. Ficou assim. Minhas florzinhas. Aí, aqui tem um pedacinho que vai lá pra frente, ó. Os panos de prato secando. Está lá na frente. Mas é isso, gente. Onde a gente está morando. Tudo simplesinho. Né? Mas é nosso. Enquanto a gente estiver pagando aluguel. É nosso, não é mesmo? E é bem pertinho do serviço do Eduardo. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tipo assim, aqui é a porta, né? Aqui é a porta onde a gente entra. Aí, lá na frente. Deixa eu dar um zoom. Ah, agora eu consigo. Lá na frente, aquele barracão lá, ó. É onde o Eduardo trabalha. Então, ele trabalha duas e quinze da tarde. Segundo noturno. Então, duas horas, sai de casa. Chega lá, só bater o cartão. E trabalhar. Bem pertinho de casa. E ali onde os caminhões estão passando, né? É a BR. Passa o trem também dentro da fábrica. Quando o trem estiver passando, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês um pedacinho. Tô escutando o barulho do trem, gente. Se vocês tiveram sorte, hein? O trem vai passar bem ali, ó. Vai passar bem ali. Ó, tô escutando o barulho do trem. Fora o barulho dos cachorros, né? Ele tá vindo. Lá em empresa que o Eduardo trabalha. E o trem vai passar bem ali, ó. O trem passa bem dentro. Não é lá dentro, tá, gente? Dentro dos barracão, tá? Ele passa dentro, que eu falo, dentro do pátio, né? Que ele tem o barracão, eu tenho o pátio. Aí pra cá tem os estacionamentos, né? Da empresa. Mas ele vai passar bem ali. Passa lá dentro, né? Do terreno. Eu tô escutando ele apitando. Porque cada cruzamento, ele tem que apitar. Tá vendo? Tá ficando mais forte o apito. Tá ficando mais forte. E é um enorme de um trem, gente. Tem quase 100 vagões. É um trem de carga, né? De cargas. O Eduardo já filmou pra vocês uma vez esse trem que ele passa lá no centro de Jaraguá, né? Então, quem não viu, vai lá no canal dele que tem lá. Ele filmou o trem todinho. Passando. Que ele passa lá no centro, bem do lado do shopping. Bem do ladinho do shopping de Jaraguá. Ali onde os carros passam, né? É a BR. A BR passa dentro, né? Da cidade de Jaraguá do Sul. Já ele vem. Tá ficando cada vez mais forte o apito. Até a sirene. As ambulâncias passam tudo ali, né? Na BR. Passam tudo doidinho, ó. Passou lá a sirene. Vai passar ali o apito. Olha lá, ó. Tá vendo ele passando lá, ó. Tá vendo aí que tem uma árvore atrapalhando ali, ó. Mas ele passa lá, ó. O trem passa bem pertinho. E a gente não escuta, gente. De madrugada a gente dorme e eu não escuto o trem passando, não. Não atrapalha e não incomoda em nada. Agora, pra quem mora lá do lado, pode ser que sim, mas... Aqui é só escuto de dia. De noite, às vezes, quando eu tô acordada, mas depois que eu dormo, não escuto mais nada. Então é isso, gente. Como vocês viram, estamos morando num apertamento, né? É pequenininho, mas ficou tudo ajeitadinho, né? Tudo arrumadinho. E é provisório, né? A gente não vai ficar aqui por muito tempo, assim, esperamos que Deus nos abençoe, né? A gente quer comprar uma coisa nossa, né? Que, na nossa cabeça, a gente pensa assim. Se for pra gente pagar um aluguel, que não é barato aqui, tá, gente? A gente não tá pagando... Os alugueis de Santa Catarina é um absurdo de cara. Misericórdia. Como é? Então, o preço que a gente paga num lugar de uma casa, a gente paga numa prestação, né? De uma casa ou de um apartamento. Não sabemos ainda, né? Estamos em dúvidas, né? Eu preferi apartamento por segurança pras crianças, né? O Eduardo é doido por casa. Né? Então, quando chegar a hora, o momento, né? O que Deus preparar pra gente é o que vai ser. Mas é isso, gente. O importante é que a gente tá gostando muito daqui. A gente já conhecia aqui, né? A gente já conhecia aqui. A gente mora perto da Edneia, né? A gente tá morando em Jaraguá do Sul. E tô sem internet ainda, tá, gente? Então, peço um pouquinho de compreensão de vocês. Um pouquinho de compreensão. Porque não tô conseguindo ir ver o trabalho de alguns dos amigos. Não tô conseguindo responder nem ver os comentários de vocês. Porque eu tô sem internet ainda. E aqui onde a gente mora tá difícil colocar internet. Porque eu não acho nenhuma operadora que consiga colocar aqui. Tá um rolo que vocês nem imaginam. Tipo, já liguei em várias operadoras. E o apartamento de cima, a moça tem telefone, internet, TV, tem tudo. E nas operadoras aparece o apartamento de cima da moça. O meu apartamento de baixo não aparece. Então, aí eles não instalam. Nossa, a gente tá um rolo tremendo, né? Com essa bendita vez das operadoras. Mas, se Deus quiser, logo a gente vai conseguir a internet. Porque é muito ruim ficar sem internet, gente. Muito ruim. Muito ruim mesmo. E lá era 24 horas, né? Internet. Então, tá bem complicado. Então, eu peço um pouquinho de compreensão de vocês, tá bom? Porque logo a gente se estabelece. E aqui a gente vai poder voltar ao normal. Não é mesmo? Então, é isso como vocês viram. É tudo pequenininho. É simples. Tô sem nenhum utensílio doméstico, assim, gente. Tô sem liquidificador. Tô sem micro-ondas. Não tenho forno. Não consigo assar nenhum bolo, nenhum pão. Geladeira emprestada. Minha máquina não funciona. Então, literalmente, a gente vai começar do zero aqui com a graça de Deus, né? Porque é tudo na permissão de Deus. Tudo é no tempo dele. A gente já faz dois anos que a gente tinha o desejo do nosso coração. De se mudar pra cá. E foi no tempo de Deus e no momento dele que a gente veio pra cá, né? Dois anos. Então, vamos começar do zero. E eu não me importo de ficar sem essas coisas, porque eu tô conseguindo sobreviver sem elas. Tendo apenas o fogão de me fazer a comida, água pra me tomar banho, água pra me poder lavar a roupa. Não me importa de lavar a roupa na mão. Também não. Né? A única coisa é ruim as cobertas. Porque eu tô precisando lavar minhas cobertas. E na mão não dá, né? Na mão não dá. E eu não tenho nenhum tanque ainda. Nenhum tanquinho. Mas, aos poucos, as coisas vão se ajeitando. Em nome de Jesus. Então, é isso. Eu tô gravando, né? Gravo alguns vídeos que eu posto, né? Agora que eu consegui me estabelecer. Agora que eu consegui colocar um pouco das coisas em ordem. Aí eu vou roubar a internet da vizinha, né? Vou subir os vídeos pra vocês. Eu moro duas quadras da casa da Neia, né? Da Edneia. E daí eu vou lá roubar a internet dela. Pra postar o vídeo pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do pequeno vlog que eu fiz mostrando aqui a nossa casa. Onde a gente tá morando atualmente. E um pouquinho de paciência com a gente. E logo tudo vai se ajeitar, não é mesmo? Então, muito obrigada, gente. Pra todos vocês que estão nos assistindo. Por favor, peço a ajuda de vocês. Não por nossos anúncios. Porque, pra quem não sabe. É através dos anúncios que a gente ganha. Um pouquinho, né? Mas a gente ganha, né? Então, por favor. Quem puder nos ajudar. Assista os nossos vídeos até o final. Não esquece do nosso joinha. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhar também. Que ajuda muito o nosso canal a crescer. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.